Você sonhou com a entrega de pães doces? Aqui em cima, no card deste vídeo, tem uma playlist Sonhos com pães. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte Sonhei que no meu trabalho tinha comemoração entregando muitos pães doces. Bom, o que você está vendo nesse sonho? É um sonho gratificação, recompensa, reconhecimento. É um sonho muito positivo, alegre-se e agradeça de coração porque esse sonho representa o aumento da riqueza, o aumento do poder aquisitivo porque os pães estavam vindo para as mãos dos funcionários. Então, a empresa também está disposta a compartilhar. A empresa está preocupada com equidade, com justiça, com retidão porque esses pães ali podem representar dinheiro. Você está ali sendo gratificada. Com certeza, você está passando também por um momento de satisfação profissional onde você se sente bem com a empresa e com os eventos que estão sucedendo à sua volta. Esse sonho também pode refletir a harmonia entre colegas de trabalho. Ele pode ser também um sonho reflexivo porque o sonho reflexivo reflete o momento que a pessoa está vivendo. E lá no sonho havia uma comemoração. Então, é positivo para as celebrações. Podem ser as efemérides anuais ou pode ser também algum valor que está chegando para o seu bolso. É um sonho muito positivo. Sustentabilidade para os seus projetos também representa esse sonho. Seria negativo se você estivesse levando os pães numa direção contrária. Ali você estaria se desfazendo de capital de dinheiro. Mas como os pães estavam vindo em sua direção, então alegre-se e agradeça. Trabalhe com todo o seu vigor, com muita gratidão, porque o caminho do crescimento está para você. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado, porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecto bem para todos, indistintamente o amor cristão. E não todo poderoso, só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Então, não somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.